Do Aldax deu adeus. Algum recadinho para alguém, quem falou que o sítio ia cair? Eu não tenho muito a falar sobre o Aldax, é um time que eu conheço pouco, é um time que eu conheço pouco. Eu tenho um ano de história ainda, tem muito o que aprender, tem muitos jogadores lá, meu amigo demais. Só que tem um dois que patrocina o time, tem um dois que faz parte do time, que fala muito, que fala muito, que fala muito. Sem ter jogado, porque quem jogou dois campeonatos, fala demais. Tem que respeitar quem é grande, quem já foi campeão, quem é grande, quem já foi campeão, quem é grande, quem já foi campeão, quem é grande, quem já foi campeão. Entendeu? O resultado da ligação do Aldax hoje é muito em prol do que eles falam dentro de fora do campo. Sempre entrou para ser campeão. Desde o início do Campeonato a gente tem falado que é o tempo que vai brigar para ser campeão. Não é surpreso se ele passar, não é surpreso. O elenco foi botado tanto para o jogador da comunidade, como para o jogador da Henrique Ging, o mundo de fora, o alemão é bom e vale o top do time, como a gente falou, dentro do início.